Vamos lá, pra esse aqui, vamos jogar uma Jidim. Hum, Zai Rakan. É uma linha horrível, mas... Dá pra ver se ia funcionar. Hum. LoL de cara, eles tem bastante... É, na real o range deles é só o... O Zeraf. Eles tem bem pouco range, na verdade. Zai. Vlad. O ideal é que o time amasse esse Vlad. Vambora. Vambora. Vixi, olha onde tá o... I need it. Meu senhor. Como é que isso aconteceu? Nice. Nada. Um, dois, três, dois, três, quatro. Tô de boa, tô de boa Tenho que curar a primeira Usou tudo Usou tudo A gente tem muito mais sustain que eles Uau A senhora me acertou umas bolhas até agora aqui Impressionante Opa Interessante Guarda a mão aqui na granadinha Vixe O que tá acontecendo aqui? Não Que bizarra isso que foi essa Que isso aqui? Eu acho que o chaco não é play team Não tinha mais alguém aqui não? Hum E é por isso que eu falei Que eu acho que é uma ideia Infelizmente não vou poder avançar mais que isso não Talvez esse item aqui não seja tão ruim O único porém que eu tenho que lembrar de usar Ops Ops que eu tô fazendo Eu devia buildar esse item mais vezes pra Jin É que pra um ADC Eu acho tão Tão bizarro ter tipo um dash Especialmente em Jin Existe um streamer chamado A equipe Taku Ele é um main Jin do NA Um cara muito Mas muito bom Uma coisa que eu vejo ele bastante Eu vejo ele fazendo bastante é É usar esse item Quarto tiro Eu acho Eu acho bizarro Mas é tipo muito engraçado O que tá acontecendo aqui? Cadê o nosso mid? Alguém, help ele Oh yeah baby, let's go Rakando do bridge? Não, não, tá de boa Fazer esse drag aqui Vamos Mas eu não entendi O Shaco deu o que no lugar? Eu queria jogar uns Atataki nela Mas Vamos lá Sim, guardião Opa Tá vindo um Zeraf aqui Vai um tirinho de aviso Eu não gosto de avançar Sendo que eu Tenho um maluco aqui Mas Tente conseguir desperdiçar o tempo dele Nessa brincadeira Tamek Sendo um Vixe, olha onde está esse charco, velho Opa, tudo de boa? Calma, 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 calma Forcei o negócio dos dois, tá bom Ah, eles vão ficar? Porca vai, bagulho Para…" Tá, o Zeraf tá miado Eu não gosto disso Ah, então o Hakan usou foi tudo Ops Flash Ult Ah, o Chaco tá aqui? Será? Ah, seu filho é da mãe Ali, infelizmente, não tinha como fazer nada Que isso Aí foi Meio Disney Opa Tem mais alguém aqui Tá, isso aqui já é troll A gente tem que ficar longe desse Longe desse Flash É, infelizmente não tem muito o que fazer nessa situação não Fizz saiu O time não tá levando o top Ali foi erro, meu Não, filha Mas o que que tá acontecendo aqui, cara? Vamos lá Vamos lá Eu tenho Uh Uh A morte jamais deveria ser rápida Tá, aqui eu só sei Não, 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 não Bom, ele tá literalmente sem vida Olha Não, 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 não É, esse aí passou a fome O que é isso aqui? Meu senhor Ei De brado Vamos lá, peraí que chegando É, não tem gosto meu item Continuar então Vamos lá Ui, marcou, marcou Ah, não marcou Ah 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 Sniper! Boom! Headshot! Sniper Vão embora Ó, pra um main... main support, acho que isso aqui não é nada mal, hein? Just saying Manda pra mim, meu filho Olha Bye Have a beautiful time Tchau Interessante Fish Um... Ok Vamo lá, qual que seria o plano aqui? Levar a torre, né? Pronto Tá, esse... esse itemzinho... Gostei, hein? Vamo lá, agora é a hora do corta cura, né? Meus itens principais Ó, da hora que ele tem, aparece o item inventário agora aqui embaixo Deixa eu ver, será que eu posso pegar esse Head aqui? Vamo lá, eu tô gigante Vixe! Vixe! Tá braba na mesinha Vamo lá pra dire Fear Ah... ... Ele flechou em mim Au! Não Timon, não Timon, não Timon Au Essas lançadas Machuca até na alma Tá, isso foi Aí eu já não sei O foda é que o único que me segura Naquele time inteiro deles é É o Plage, deixa eu ver Ela é, yep, ela fechou Rabadon Vixi, ele tá brabo Eu vou pingar uma vez Porque Eu gostei Tá, aí Vocês já estão Vocês já estão abusando Da sorte Tipo, é na real Eu mato esse Chaco Au Chaco AP Chaco AP Ah, tem um Vlige vindo aqui Vixi, eu não sei o que tá acontecendo ali Mas É, tá bom É, tá bom E aí E é isso Salve senhoras e senhores Aqui é o Nikemi E muito obrigado por ter assistido o vídeo Se você curtiu, deixa aí um like Se você quiser ver mais no canal Dropa aí a inscrição E eu vejo vocês no próximo vídeo A gente curte a música A gente curte a música A gente curte a música E aí A gente curte a música E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri